Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha só, eu já mostrei aqui no canal os jogos que o Benício brinca no tablet dele e hoje eu vou brincar com o meu celular, vou mostrar os jogos que o papai aqui gosta de jogar então acompanha aí que tem vários jogos legais, vocês podem usar agora na quarentena pra brincar em casa papai, mamãe, são jogos divertidos e eu acho que vocês vão gostar também então dá só uma olhada nos jogos que eu tenho aqui e se vocês gostar, deixa um like e compartilha pros amigos vamos lá, olha só que legal o primeiro jogo que eu tenho aqui é esse aqui que eu jogo mais ele vem sempre três peças embaixo, aqui na parte de baixo olha que apareceu três peças e você tem que ir alocando elas de uma forma que você não bloqueie o jogo você sempre tem que ter espaço, porque vem umas peças grandes você sempre tem que ter espaço pra colocar a peça que tá vindo e você sempre tem que ir terminando quando você conclui uma linha, olha só essa linha aqui ela some então isso vai te ajudando a ir pra frente no jogo é bem legal é uma forma de você praticar um pouco o raciocínio também legal, vamos pro próximo então? vamos lá pessoal, enquanto eu coloco aqui o Subway Surf, que é o próximo jogo vocês tem que dar like, deixa like, cinco segundos dá like, dá like, rápido, clica na mãozinha aqui embaixo vai começar o jogo, dá like, dá like, começou o jogo clica na mãozinha, rápido rápido, dá like pra mim olha só, esse jogo aqui eu sou fera subway surf, o objetivo é você ficar coletando todas as moedinhas opa, agora eu saí de cima do trem todas as moedinhas, pular, pegar essas letras, aparecem uns prêmios aqui aparecem uns instrumentos que você faz uns pulos radicais essa estrelinha que eu peguei ali, ele aumenta a quantidade de moedas que você pega ele dobra a quantidade de pontos que você vai marcando aí você consegue pegar aqui um Super Skate dá dois cliques na tela você pega esse skate e esse aqui é legal porque ele pula muito alto de tempos em tempos ele atualiza e muda um pouco o cenário agora é um cenário de de Iceland, eu acho que é e ele tá assim, decorado como se fosse da Páscoa enfim, vocês tem que evitar de bater de frente com o trem como agora BUM! você bateu de frente você perde bem legal vamos pro próximo? o próximo é esse aqui, Flip Diving de mergulho esse é bacaninha também você mergulha tá vendo? você dá um clique aí você consegue girar e mergulhar cool aí ele vai subindo cada vez que você vai acertando o salto ele vai indo mais alto ai, cai de chapa errei vamos trocar de mergulhador deixa eu trocar aqui deixa eu pôr um normal aqui esse aqui, selecionar esse aqui vamos lá pessoal vamos mergulhar perfeito, amazing pulei em pé bem legal olha só a altura que ele foi agora vamos ver se eu vou acertar consegui daí vai pro segundo round você aperta ele pula daí você aperta e segura de volta pra ele fazer a manobra fazer os mortais ó, você aperta solta daí ele dá a impulsão daí você aperta de volta ele dá todos os giros cai de barriga vamos lá olha só no lugar mais alto pessoal se eu acertar esse salto vocês tem que dar muito like atenção se preparem pra dar like que eu vou acertar vamos lá dá like dá like muito like muito like clica aqui embaixo dá like vamos pro próximo jogo próximo jogo que eu tenho aqui ó eu vou jogar o AG Drive aqui ó esse é legal demais gente tem que virar o celular porque ele é assim ó o celular do papai tá até machucado aqui a película ó tá tudo estragado tem que só ficar vamos lá ele é de corrida você usa uma nave ó aí você escolhe a nave aqui ó tem a azul tem essa aqui que é a mais potente que eu tenho a verde deixa eu ver qual que é mais rápida aqui essa verde é a mais rápida que eu tenho eu vou de verde tudo aí ela sobe e vai pra pista aí você segura aqui pra acelerar ó ó se você não apertar ela não vai tem que apertar dela vai ó aí você vai pegando esses é uma pista muito doida que tá sobre a cidade como se fosse um viaduto ó aí você tem que estar competindo pelo seu tempo olha se você pegar essas flechas azuis se conseguir pegar elas né você aumenta a sua velocidade olha que legal olha pegando os azuis olha que legal é bacana né e esse jogo eu não eu não tenho certeza mas eu acho que ele tem que pagar pra baixar os outros que eu mostrei até agora e todos os demais são gratuitos eu não sei tem que dar uma olhada aí não lembro mais mas esse aqui é bem bacana bem legal gente de brincar quem gosta de velocidade aí ó super legal olha só show muito legal muito legal gente quem gostou aí desse jogo se você gostou desse jogo dá um like você quer baixar aí esse aí depois ó o nome dele é ag drive ag drive brv muito legal e agora esse happy glass também é bacaninha muito legal esse jogo ele é de raciocínio também ó você tem que encher o objetivo do jogo encher o copo com água olha o copo tá aqui aí você passa lá ó faz um risco pra água não cair ali e ela vai direto pra dentro do copo ó esse é o objetivo sempre encher o copo d'água vamos pro próximo óbvio que se você não faz certo ó a água cai toda fora ó daí você perde é legal de raciocínio opa tá acabando a bateria vamos tentar aqui ó olha lá ó é só você pensar um pouquinho que ele é que você acerta todas e é bem legal olha eu já tô no nível 681 mas eu comecei no início agora pra mostrar pra vocês porque lá na frente é bem difícil tem um lá que eu não tô conseguindo passar inclusive com esse aqui ó muito simples o começo mas é divertido o benício também gosta de brincar com esse aqui só fazer reto aqui aí agora vai encher certeza viu próximo jogo vamos lá agora são os jogos aqui de moto esse aqui é o bike race bem legalzinho também vamos lá um jogador vamos correr no deserto vamos na primeira aqui você tem que acelerar só acelerar e você mexe o celular também pra moto fazer os os giros ó você virou ela gira buf explodir você não pode virar muito senão você cai olha lá completou a pista e sempre ele vai pro próximo nível próximo nível daí ele vai ficando difícil ó vai cortando a pista ó você tem que virar tem que lembrar de virar eu sempre esqueço que tem que virar ó viu só como vai complicando ó passei ah não tô querendo jogar mais esse hein vamos pro próximo aquapark esse aqui é legal é de mergulho vamos 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 pessoal não esquece deixa um like deixa um like clica na mãozinha aqui embaixo tá legal você vira esse jogo funciona assim ó você tem que ficar desviando aqui ó você pode pular fora aqui também ó pra achar a pista lá embaixo ó tá vendo ó eu vou cair lá na pista aqui já ó ixi achei errei vamos lá vamos lá vamos ao próximo vamos ver se eu consigo vou pular aqui ó vou pular aqui ó daí aqui eu consigo adiantar um pouco ó tá vendo ó vou pular aqui vamos lá embaixo ih não vai conseguir não vai conseguir ixi vamos lá o vai dar mais um detalhe eu tenho que tentar fazer ganhar uma vai lá nós desvia ixi employ que ал você consegue tá lá aqui eu vou conseguir acho que vou cair bem na pista ali ó ae olha lá ó uuuuuhu tchubum! Legal, né? Muito legal! Vamos pro próximo jogo! Vamos pro próximo jogo e último que é Run Race 3D, ó! Então, pessoal, vocês querem se divertir um pouquinho em casa, ó, baixe esses jogos aí que é diversão garantida! Vamos lá, esse aqui é corrida, ó! Você só toca pra pra pular, ó! Você tem que tocar sempre, ó, pra ele ir pulando! E é uma disputa! Tem os outros bonequinhos ali que estão na briga também, ó! É duas voltas, ó! A primeira eu passei na frente! Vamos lá! Dá os toques, ó, ele tem que subir... Vixe, eu vou ganhar fácil! Ó lá! Ganhei! Dá até uma dancinha! Vamos pro próximo jogo! Vamos ver se eu ganho a próxima, então! Corrida legal! Atenção! Foi! Vamos lá! Eu sou o Azulzinho, hein! Ele foi pro outro caminho! Dá pra ir pros outros caminhos! Vamos lá! Corre, corre, corre! Se eu ganhar essa aqui, vocês tem que dar muito like, hein! Vamos lá! Aproveita e dá like aí! Vai clicando, ó! Ganhei a primeira volta! Dá like, dá like! Clica na mãozinha aqui embaixo, hein! Não esquece! Vamos lá! Vamos ver se eu vou conseguir! Atenção, atenção! Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Ganhei! Deixa o like aqui embaixo! Muito bem, pessoal! Esses são os jogos, olha! E aí, gostaram do vídeo? Gostaram dos jogos? Então, se vocês querem se divertir um pouco nessa quarentena, aproveita e já baixa esses jogos e brinca um pouquinho aí também, que é bem legal, pessoal! Tá bom? Valeu! Obrigado por acompanhar até aqui! Se você gostou, não esquece! Sempre deixa o like e compartilha pros amigos! E a gente se vê no próximo vídeo! Tá legal? Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos pra se inscrever no canal! Obrigado por assistir! Tchau, tchau!